Jane Powell e Farley Granger em A Garota do Interior Mamãe, papai, andem depressa. Já é tarde. Gordon, deixa o couro cantar sozinho hoje na igreja, está bem? Mas é uma das coisas que eu gosto na igreja. Posso cantar desafinado, mas ninguém percebe nada. Dennis! Vem, mamãe! Por que você demorou? Eu estava me barbeando. Dennis... Ludwig! Ludwig Schmeier! Já vou descer, papai. Vem, vem, vem. Estamos atrasados. Flor e Bíblia. Vamos embora. Então, aman, meu coi. carpalho! residential composition A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL